Você sabia que nós podemos economizar energia quando a gente utiliza um computador? Não só por causa do dinheiro, mas também pelos recursos naturais. Então você está no... No Windows, nós temos dois modos de economia de energia que são recorrentes em provas. Nós temos o modo de suspensão e o modo de hibernação. O modo de suspensão desliga o monitor e as placas controladoras, como a placa de vídeo, a placa de som e a placa de rede, para economizar energia enquanto você, por exemplo, vai almoçar. E aí quando você volta, você aperta uma tecla, ele religa o monitor, religa as placas e você continua trabalhando. Uma vez um aluno até falou, professor, já fiz isso no meu trabalho e não deu certo. Aí eu perguntei, quais foram os passos que você usou? Aí ele falou, ó, usei o suspensão, ele desligou, ficou preto a tela, aí eu desliguei o estabilizador e fui almoçar. Aí eu virei para ele e falei, rapaz, aí já está errado. Por que, professor? Porque você não pode desligar o computador. O modo de suspensão não desliga o computador. Se você quiser desligar o computador, você tem que usar o modo de hibernação. A hibernação faz o quê? Salva o estado de trabalho, ou seja, tudo que você está trabalhando, as imagens dos programas, os documentos que você está trabalhando, salva como um arquivo especial no disco rígido do computador e depois sai fechando tudo e desliga o computador. Para sua surpresa, amanhã quando você ligar o computador de novo, ele recupera o estado de trabalho e vai estar na tela tudo o que você deixou antes de mandar hibernar. Então, a maior diferença que vocês têm que lembrar na prova é que a suspensão não desliga o computador e a hibernação desliga o computador. Então, essa foi a dica de hoje do Informática para Passar.